E aí guys, barbudo na área com vocês para mais um vídeo e hoje eu declaro oficialmente aberto a seletiva da Lods Sports Se você não sabe o que é Lods Sports, fica comigo aqui no vídeo que eu vou estar explicando pra vocês Só sei dizer pra vocês que é uma oportunidade incrível, surreal, pra você que joga Fortnite competitivamente Ou que quer jogar Fortnite competitivamente falando, beleza? Então fica comigo aqui no vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, se inscreve no canal da Lods Sports Que vai estar também aqui na descrição do vídeo, clica ali no link, se inscreve lá pra não estar perdendo as informações que vai vir no futuro Lá no canal da Lods depois que a equipe estiver formada, beleza? O que é Lods Sports? Vou explicar pra quem não sabe A Lods é uma equipe competitiva de esporte eletrônico voltada ao Fortnite para jogadores que jogam no console Sim, é isso, por enquanto não teremos line de PC, line de qualquer outra plataforma Somente line de console, pra quem joga no PS4 ou no Xbox, enfim, no console em geral, beleza? Por que isso? Porque a nossa equipe no momento é muito limitada, é uma equipe muito pequena E o negócio tá começando agora e a gente não quer cometer erros, enfim, não dar atenção devida para players de outras lines Porque vai ter muita gente para administrar e isso pode dar confusões, atrapalhar um pouco a administração Então, só por causa disso, tá? Beleza? Então, aí no futuro pode acontecer, vamos ver como é que vai ser o crescimento da equipe, ok? Qual é a proposta da Lods, mano? Como eu já falei em vídeos anteriores, se você quiser ver Vou deixar também passando aí pra vocês na descrição outros vídeos que eu falo sobre equipe Mas eu vou resumir, a proposta da Lods é estar ajudando inicialmente aqueles jogadores que jogam no console E que tem pouca visibilidade, pouco reconhecimento Ou que tem aquele desejo de ser profissional Só que não sabe por onde começar, tá meio perdido, não tá tendo resultado Joga bem e tal, mas não conseguiu ainda se destacar Dentro da Lods você vai ter todo um suporte Vai ter um manager que vai estar todo dia treinando com você Que vai estar ali organizando toda a questão de treino, de evolução junto contigo Vai ter um criador de conteúdo pra te ajudar Caso você tenha um canal, você não consegue crescer o seu canal O canal também é uma fonte de visibilidade, de reconhecimento dentro do YouTube Além da divulgação também que a equipe terá sobre os seus jogadores Então isso vai fazer com que seu nome fique um pouco mais conhecido aí na comunidade Basicamente é isso, essa é a proposta da Lods A Lods não é uma equipe nesse primeiro momento profissional Ela é uma equipe que vai estar ali dando mais suporte Pra quem quer se tornar um jogador que vai participar de uma equipe que pague salários A Lods é basicamente um suporte inicial pra quem tá querendo ser jogador profissional Com, obviamente, gerando visibilidade pros jogadores e também suporte aos jogadores Entendido tudo isso? Tranquilo? Então vamos informar agora como funciona a seletiva Pra você estar concorrendo a uma vaga dentro da Lods Primeiramente, quantas vagas são? São 3 vagas somente neste primeiro momento Beleza? Somente 3 vagas Como funciona pra você participar? Você tá vendo esse vídeo agora? Você desce até a barra de comentários E você vai colocar 3 informações Somente 3, é bem simples Você vai colocar um link do Youtube mostrando um highlight seu de até 5 minutos Jogando casual, arena ou até mesmo criativo Porém, eu quero deixar claro pra vocês Tem que aparecer no seu highlight momentos na arena E que estejam pelo menos na divisão 5 da arena Ok? Então, a temporada do Fortnite tá acabando Então você tem pouco tempo Caso você não tenha ainda nenhum clip seu salvo Jogando arena na divisão 5 Ok? Você tem que estar na divisão 5 Pra poder concorrer à seletiva Beleza? Então corre lá Faz o seu highlight lá na arena Dá uma ruchada lá Enfim, mano Mas, basicamente, é isso, tá? Segunda coisa que você tem que colocar É o seu nick no console Se você joga no Xbox, coloca o seu nick ali E se você joga no Play 4, coloca o seu nick também Porque por ali a gente vai entrar em contato com você E também vamos comprovar se você é o que tá jogando lá no seu highlight Beleza? Pra não haver confusão Beleza? E também coloque a sua idade Tá? Tem que ser 13 anos pra cima Pessoas com menos de 13 anos Infelizmente não poderão participar da seletiva, tá? Por uma questão simples, né? O Fortnite é um jogo feito para maiores de 12 anos Eu sei que muita gente joga menos de 12 anos Mas, de acordo com o Fortnite, não poderia Então, pra não haver incomodação Não haver problemas na equipe Somente jogadores acima de 13 anos Então, recapitulando, muito simples Link com o seu vídeo, né? De highlight no YouTube Tá? Beleza? Mostrando a sua divisão e tudo mais Da arena, divisão 5 Sua pontuação da divisão 5 Seus melhores momentos O nick do seu console, né? O seu nick do console E a sua idade Simples Três informações Bem simples Não tem mistério, beleza? Então, como vai funcionar Após essa parte da seletiva? Iremos entrar em contato com os jogadores Que a equipe se agradar mais Então, de acordo com o seu vídeo De acordo com a clareza das informações Que estiver no seu vídeo No seu comentário Nós iremos entrar em contato Quem a gente não entrar em contato É porque a equipe Não escolheu nesse primeiro momento Então, não necessariamente Iremos entrar em contato Com todos os jogadores, tá? Se a equipe entrar em contato com você Beleza? Você passou pra próxima fase Na próxima fase Será feito um teste presencial E também Uma entrevista básica Pra conhecer melhor Você Beleza? Mas isso é na segunda fase A primeira fase É só isso Então, uma boa sorte A todos vocês Corre lá Faz o seu videozinho Coloca aí Falta dois dias Pra acabar a temporada Então, daqui a pouco Não vai dar mais Pra você estar jogando Arena na divisão Que você está agora Então, corre Faz o seu corre lá E esse daí Manda uma boa sorte A todos vocês Nos vemos aí No próximo vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Lodes também Link na descrição Tamo junto Gurizada Até o próximo vídeo Valeu Transcrição e Legendas Pedro Negri